Ei, quebrando o récord Pelo jeito essa corrida ainda vai começar Pois você me jurou, mas isso não foi o bastante A cada passo uma deixa, não deixo a queixa me dominar Se quiser me encontrar, contanto que não seja aqui Eu me concentro na mensagem da vida deixada em cada partida As despedidas, pedi pra voltar Na moral, quem te viu se o tempo passou E mais nada mudou por aqui Pelo jeito essa corrida ainda vai começar Seus desejos mais secretos pra realizar Eu desejo um lugar no mundo pra nós dois Escrevendo a nossa história num grão de arroz Pelo jeito essa corrida ainda vai começar Seus desejos mais secretos pra realizar Eu desejo um lugar no mundo pra nós dois Escrevendo a nossa história num grão de arroz Seus carinhos tão longe Mesmo que me cale, nunca vai ser tarde Nem sempre vou ser forte As dificuldades, quantas tempestades Nos caminhos seus eu me perdi Paro no tempo e penso em ter você comigo Sempre sigo, sempre sigo um passo a frente sem voltar No relógio vejo o nosso tempo se esgotar Pelo jeito essa corrida ainda vai começar Seus desejos mais secretos pra realizar Eu desejo um lugar no mundo pra nós dois Escrevendo a nossa história num grão de arroz Pelo jeito essa corrida ainda vai começar Seus desejos mais secretos pra realizar Eu desejo um lugar no mundo pra nós dois Escrevendo a nossa história num grão de arroz